E é justamente pautados pela Palavra de Deus que nós nos encorajamos a dar passos de santidade, como fizeram tantos homens e mulheres que tiveram essa experiência em suas vidas, deixaram-se guiar pela Palavra de Deus e se permitiram iluminar diante do olhar e da face do Senhor. Hoje a Igreja celebra o dia de São Zeferino. O Papa Zeferino exerceu um dos pontificados mais longos da Igreja, de 199 a 217. E os únicos dados de sua vida são registrados que declaram que depois do Papa Vitor de origem africana, o clero e o povo elegeram para a Cátedra de Pedro um romano. Zeferino, filho de um certo abôndio, Zeferino foi o 14º Papa a substituir São Pedro. Enfrentou um período difícil e tumultuado com perseguições para os cristãos e de heresias, entre eles próprios, que abalavam a Igreja mais do que os próprios martírios. As heresias residiam no desejo de alguns em elaborar só, com dados filosóficos, o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. A confusão era generalizada. Uns negavam a divindade de Cristo, outros se apresentavam como a própria revelação do Espírito Santo, profetizando e pregando o fim do mundo. Mas o Papa Zeferino, que não era teólogo, foi muito sensato e amparado pelo poder do Espírito Santo, para se livrar dos hereges. Para isso, se uniu aos grandes sábios da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, dando um fim ao tumulto e livrando os cristãos da mentira e dos rigorismos. O Papa Zeferino era dotado de inspiração e visão especial. Seu grande mérito foi ter valorizado a capacidade de Calixto, um pagão convertido e membro do clero romano, que depois foi seu sucessor. Ele determinou que Calixto organizasse cemitérios cristãos, separados daqueles dos pagãos. Isso porque os cristãos não aceitavam cremar seus corpos e também queriam estar livres para tributarem aos cultos aos mártires. O Papa Zeferino conseguiu que as nobres famílias cristãs, possuidoras de tumbas amplas e profundas, transferissem-nas para a igreja. Assim, Calixto começou a fazer galerias subterrâneas, ligando umas às outras, e nas laterais foi abrindo túmulos para os cristãos e para os mártires. Todo esse complexo deu origem às catacumbas, mais tarde, chamadas de catacumbas de Calixto. Esse foi o longo pontificado de Zeferino, encerrado pela intensificação às perseguições e pela proibição das atividades da igreja, impostas pelo sétimo severo imperador. O Papa São Zeferino foi martirizado junto com o Bispo Santo Irineu em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir em Roma, na Itália. Vamos pedir a intercessão de São Zeferino. Divino Pai Eterno, nós te pedimos que, mediante teu Espírito Santo, nos concedais o dom do discernimento, para percebermos os sinais de teu amor e de tua história na ação humana, e que, a exemplo de São Zeferino, sejamos capazes de exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em consideração raça, cultura e religião. Amém. São Zeferino, rogai por nós.